Faça o cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Se você quer dois mil reais, dois mil reais pra pegar ou o que quiser na Fute Fanatis, é só clicar no primeiro link na descrição, seguida Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas, Fute Fanatis no Instagram, marcar dois amigos nos comentários do link que tá aqui, você já tá concorrendo, tá? E deixa aí o perfil destravado, senão você vai ser sorteado e vai perder, porque o destino faz isso com as pessoas. Já teve vários, hein? Exato. Lembrando que, acho que uns quatro já. Já. Lembrando que a Fute Fanatis é a melhor loja, assim. Melhor loja. A variedade mostra, chegou muita camisa nova. Tá chegando muita coisa diferente aí que só tem lá, Edu. Só. Tem a concorrente, meio que morreu. É, Ludo Goretz. Meio que morreu, né? Légia Varsóvia tem lá. Meio que morreu. Meio que morreu, tá? Inclusive, tem uma loja da Fute Fanatis dentro da concorrente. Ah, é? Caramba, então morreu mesmo. Então vai lá, porque é a melhor loja com certeza, tá bom? Então vai, beleza? Vamos falar do Parmeira. O que aconteceu? Parmeira. Fechou a torneira da grana? Vamos lá, o Palmeiras fechou o último ano em déficit. Todo mundo já sabia o que ia acontecer. O que é déficit, Eduardo? Eu sou o meu... Me ensina o meu... Me desenha como se eu fosse uma questão de três anos. Acho que 38 milhões de déficit. Depende, porque foi essa conta aí de 38, é de janeiro a novembro. Talvez se tenha vendido aí o cara pro Bragantino lá, talvez essa conta ia ficar mais equilibrada. Mas assim, não é um super rombo comparar um clube de futebol, ainda mais com o Palmeiras, que tem muita grana pra receber. É, mas comparado aos outros, ele tá tudo arrombado. É um clube com muita receita e tal, mas fechou o ano no vermelho. A projeção para 2020 é o Palmeiras fechar o ano num superávit, que é no azul, de 12 milhões de reais. Ou seja, lucrar 12 milhões aí. Pô, pra um Palmeiras e tal. Ah, mas se for ver, não é pouco, né? Não, é lógico que não. Fechar no azul tá show. Porque tem que estar no 0x0, é aquele que a gente sempre fala. Aí, as projeções do Palmeiras é ficar entre os quatro no Campeonato Brasileiro, no mínimo, tá? Chegar até a semifinal do Campeonato Paulista, sempre no mínimo. Quartas de finais da Libertadores, quartas de finais da Copa do Brasil, pra conseguir, no mínimo, chegar nesse valor e fechar em 12 milhões de expositivos. É, exatamente. Porque você tem que ir longe nos campeonatos pra só a receita da TV ser maior. Porque quanto mais você não vai... Você tem TV, renda, renda e prêmios dos campeonatos e tudo mais. Então, o Palmeiras, o PVC, inclusive, fez uma matéria no blog dele, o PVC é palmeirense, falando que o Palmeiras tem 500 milhões de dívida, mas tem 600 milhões pra receber. Então, acaba não sendo grave, mas precisa de cuidado, porque 500 milhões é muito dinheiro, parceiro. É muita coisa. Mas é, que você vai receber 600, mas aí você tem tudo no ano pra você gastar também, né? Tanto que o perfil do Palmeiras pra 2020, pra contratação principalmente, você vê que até agora, o Palmeiras só vendeu um jogador. Não teve contratação de impacto no Palmeiras. A ordem agora é usar o que tem no elenco e valorizar os jogadores de base, coisa que o Palmeiras não faz há muito tempo. Não, tava acontecendo, faz tempo. O último foi o Gabriel Jesus mesmo, agora o Verão. O cara de cabeça de pica falou que esse ano aí, meu irmão, é isso aí, vai usar a base e vai contratar pouco. Aquele cara é um bananão mesmo, cara. O que é isso? É um presidente bem molendo, eu não queria ele, meu irmão. Tá bom isso. O Palmeiras também não gosta muito dele. O Palmeiras não gosta muito dele. Mas enfim, a ordem agora é essa, o Luxemburgo sabe disso. Mas o time é bom, pô. Talvez, até por isso que o valor que o São Paulo pediu, tudo que ele pediu, o Palmeiras não aceitou mesmo, porque tem essa realidade agora. Não dá pra sair gastando desenfriadamente como tava gastando nos últimos anos. O Carlos Eduardo é usado como exemplo, porque, cara, foi quase 30 milhões de reais num jogador que chegou pro Palmeiras e não fez nada. Não entregou nada. Foi muito mal. Só entregou. E era um jogador que não tinha nenhum impacto de nome antes. As pessoas ficaram com o Carlos Eduardo Goiás. Não fazia sentido você ir atrás dele, não se destacou em nada. A pessoa falou, ah, paga quase 30 conto nesse cara. É, o Carlos Eduardo Goiás jogava no Pirâmides do Egito. Então, tipo, o que esse cara fez, entendeu? Não é porque ele é mal ou ruim, mas ele não vale esse valor que o Palmeiras pagou. O Palmeiras vai ter que trocar essa política de todo jogador que aparecia, eles iam atrás pros outros clubes não contratar. Então, acabou. Isso aí atrás, contratava, né? Exatamente. Acabou isso aí. E esse ano, parece que, ó, fechou a torneira de verdade. A torneira fechou. O Palmeiras precisa se readequar. Por quê? Porque o Palmeiras também perdeu muita coisa. Na imagem do clube ficou meio arranhada pela postura, não dos palmeirenses, tá? Mas do próprio clube, assim, de se julgar superior por causa da situação financeira. Teve muito disso. O verde a cor da inveja também foi mais uma gota nesse balde aí de coisas. E o Palmeiras começou a ter a imagem arranhada. Teve muita saída de sócio. Muito. O Palmeiras chegou a quase 140 mil sócios. E agora tá perto de 50. Perdeu muito sócio o Palmeiras. E era uma das bases do negócio, entendeu? Tanto que no final da última temporada, o estádio tava até vazio nas últimas rodadas. O povo parou de ir. É isso que eu falo. Quando eu sempre falo assim, cara, essa empolgação de lotar sempre, não sei o quê, é quando o time tá bem. Depois vai diminuindo. Se for mal, vai começar a cair. É normal, tá? Infelizmente acontece muito no Brasil. Pra todos os clubes, cara. O Flamengo tá enchendo o estádio agora, tá lotando, botando renda, não sei o quê. Mas não era assim até dois anos, três anos atrás. Tanto que o Flamengo jogava naquele estádio pequeno. Sim. Que cabia assim. O Paracama tava fechado. Sim, mas o estádio era pequenininho. Podia jogar no Newton Santos, teria que abrir pro Botafogo. Como é que vai deixar o estádio pequenininho lá? Então, é diferente, tá? Agora por causa do momento. O momento faz o clube ser mais buscado, ter mais gente no estádio e tal. Então o Palmeiras tá com outra realidade agora. Precisa se colocar nessa realidade e tentar fazer o melhor no ano dentro dessa realidade. Acabou a mamarca. Pode ser que até o Gustavo Scarpa saia agora. Eu não lembro o time da Espanha que fez uma proposta por ele. Mas eu não lembro qual é. Mas pode ser que saia. Estão rezando pro Deverson ir pra China? Estão rezando que não quis vender no meio da temporada. Que segurar 16 milhões de euros no Deverson não quis vender. Você só falou. Foi pra ele falar. Pagou mais. Foi trazendo um monte de centroavante aí. Henrique Dourado encostar, não sei o quê. Henrique Dourado nem de graça, né? Nem de graça não pagava. Só tava lá. A boa contratação do Palmeiras em 2019, pra mim, foi o Luiz Adriano. Sim. Ele veio, jogou e resolveu. Machucou e tal, mas sempre foi muito bem. Ramírez contratou e não jogou direito ainda. Lucas Lima nem se fala. Um milhão por mês. Tem muita coisa que o Palmeiras precisa resolver dentro do elenco, porque só gastou dinheiro. Parece que não pensou num projeto. Ó, a gente precisa de escutar o jogador, tal jogador. Foi contratando a Rodo e o que vier, veio, entendeu? Agora tem um monte de coisa que a torcida não quer mais lá e não consegue mais se livrar dos caras. Jogo Barbosa. Tem muita gente que vai ficar lá encostado. Tem dois laterais direitos, assim, que são do mesmo jeito. O Michael. A sorte do Luxemburgo é que o material humano que ele tem lá é bom. É bom. É, se ele conseguir recuperar certos jogadores que a torcida já tá de saco cheio, dá um time muito bom. É, então, por exemplo, o Lucas Lima. Todo mundo critica e tal, mas se ele jogar o que ele jogava, é que é difícil. É difícil. Se ele jogar o que ele jogou no Santos em 2015, 2016, é um grande jogador. Se o Luxemburgo vai mandar, ó, o Lucas Lima, tem que subir com o negócio lá em cima, pô. Sim, batendo no teco. Quem sabe, quem sabe. Então, talento, ele tem. Se o Luxemburgo conseguir tirar desse talento, conseguir fazer ele render em campo, vai ter um grande reforço que já é do próprio elenco. É bom. Mas tem muito... Tem o Zé Rafa. Tem o Gabriel Verón aí, que é muito bom. Tem um time muito forte ainda. Não precisa de grandes contratações. Mas é saber trabalhar a realidade agora. É diferente. Não dá mais pra... Ah, se tá ruim, manda embora, vamos pegar o outro aqui. A cagada foi de Flamengo era aquilo. Precisava dos laterais, foi lá, pegou os dois... Bão. Pica. Sim. Os Palmeiras iam, precisava de um lateral, pegavam o atacante merda, nada a ver, outro meia. Só ficava empilhando o jogador sem saber o que precisava do elenco. Fazer três times nem sempre é o caminho certo. Aí tem Rafael Veiga, Johan, tem um monte de cara pra mesma posição que os caras nem jogam praticamente. Sim. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião sobre o palestre. O que você acha que vai acontecer? Isso aí vai chover tanta crítica. Ah, sempre tem. Ah, inveja do Palmeiras. Ah, mas isso aqui, ó, foi o PVC que é o Palmeiras que falou... Sim, o PVC fez duas matérias. Uma falando sobre isso, depois ele se corrigindo dos valores, tá? Que, inclusive, são os valores que eu falei aqui. Sim, tem o Rodrigo Capelo, que é só número. Você não briga com número, né? Rodrigo Capelo no Globo Esporte, também você pode acessar lá. A gente fez vídeo aqui criticando ele quando ele falou que certos times não eram mais grandes. Mas a parada de números deles é incrível. Ele faz um trabalho sensacional. Então vai lá no Globo Esporte, lê tudo minuciosamente, todos os números do Palmeiras, por que que precisa de atenção, por que que tá mudando o perfil, tá bom? Tem muito mais coisa lá. Vou deixar até os links aí na descrição pra você acessar lá e poder sanar mais as suas dúvidas, tá bom? Eita, chutei tudo, que dói. Faz com o curta comigo e compartilhe. Até o próximo vídeo, tamo junto. E aí, tchau, tchau.